Bom dia, bom dia, fala bom dia André, seu dorminhoco mano, caraca, ó hoje ele não quis acordar pra fazer o vídeo então vai fazer de qualquer jeito Acorda caralho, bora, vambora porra, temos que trabalhar velho, botar motocan na estrada e curtir a paisagem Ó, eu não sei que dia é hoje, mas tem que trabalhar, esses cara preguiçoso, fica dormindo até tarde É complicado, é um sofrimento muito grande cara Quer ficar na praia, o cara gosta de andar pra aqui, quer dormir na praia Aqui tá bom São dez e meia da manhã meu irmão, vambora velho, temos que trabalhar cara Temos novas estradas para conhecer Puta que, não, eu vou ter que mostrar pra vocês Dez horas da manhã, em pleno hoje, porque hoje eu não sei que dia é hoje Eu faço a mínima ideia Hoje que dia que é do mês? Não sei É, eu acho que tá dia 27, 28 ou 29 Eu não sei cara Eu não sei, mas Tá entre Natal e Aronofo, tem certeza absoluta Tá no meio aí, eu vou mostrar pra vocês onde que esse rapaz aqui preguiçoso A gente só veio aqui só pra acordar, a gente não tá junto não Mas fala aí, quem é que achou o lugar? Temos que confessar Um aplicativo Com a ajuda de um aplicativo Não espalha mano Qual o nome da cidade aqui, sabe? San Julian Eu acho que é San Julian San Julian San Julian San Julian É, mas Estamos na Argentina É, estamos na Argentina Subi na Ruta 3 Exatamente Estamos indo para o norte Deixa eu mostrar o lugar pra vocês Eu tô olhando pra esse canto aqui, mas a câmera tá aqui No que diz it É, eu sou vesgo mesmo Não esquece da Aqui É pedra Tá vendo? Aí temos A barraca do Brutus Ah Vamos prometer pra vocês Que ainda antes de terminar essa viagem Vamos fazer um vídeo de camping Mostrando os materiais E os materiais E essas coisas assim O Brutus que falou pra gente fazer É isso aí É Se você quiser ver esse vídeo Você pede pra gente aí Isso Se você quiser vídeo Se você quer saber E a gente te fala É isso daí Se você quiser saber alguma coisa de camping Quiser que a gente fale sobre isso Fala aí nos comentários Escreve aí Escreve aí Escreve aí Ah, aquela azulzinha é minha A minha é mais bonitinha É mais organizada Aí as motocas Motocas Aquela lá é do André Olha aí a moto dele lá Ah, é onde que a gente tá? Fazer um tour aqui, ó Tem que mandar um abraço pro pessoal aí É, hoje tem salve, hein? Hoje tem salve Vamos dar um abraço pro pessoal A gente anotou hoje pra não esquecer Hoje tem Vamos ver Wesley e Thiago Aí Wesley e Thiago Um salve, velho Salve Wesley e Thiago É uma dupla sertaneja? Wesley e Thiago O outro é o Arley O Arley Acho que é Varley Valer Varley Desculpe, cara Se eu falei seu nome errado, mano É, e tem Andréia também Fala, Andréia Salve, Andréia Obrigado, Andréia Tem o Reinaldo de Goiânia Reinaldo de Goiânia Salve, Reinaldo Estou passando aí, Goiás Logo mais, ó Eu passei o último Natal aí, hein? O William pediu para mandar um salve pro filho Eric do Acre Fala aí, Eric! Um salve, irmão! Agradeço seu pai aí, velho Seu pai é gente boa É, seu pai é gente boa Ele tá sempre presente, hein? O William Volmen Rio Negrinho William É Volmen? Volmen Eu acho que é isso Eu acho que é alemão Volmen William Volmen Rio Negrinho Obrigado, hein? Obrigado Pessoal E Se quiserem que a gente dê o salve Deixa aqui nos comentários, pô Isso Escreve aí pra nós É, escreve aí pra nós A gente te manda depois É, e se você quiser ouvir o vídeo É Ah, e também tem outra questão aqui Qual é? Estamos na dúvida Estamos em San Julian, San Julian E estamos na dúvida onde vamos passar a nossa virada de Ano Novo Ah, se você souber ir no caminho e subir no sentido norte É, dá uma opinião Onde que vocês querem que a gente passe? Assim, pra ter uma ideia a gente tá 2 mil quilômetros pra baixo de Buenos Aires, mais ou menos É, isso daí Acho que é por aí É, a gente tá em decisão entre Bahia Blanca Em Pontadeu Leste Tem até a opção de Balneário Camboriú Balneário Camboriú, Florimpa É Eu acho que Dê sua opinião aí Onde que você quer ver a Expedição Ushuaia passando o ano novo? Obrigado, gente! Até mais! Dá um like e curtir aí Alô! Valeu! Ah, compartilhe aí no Facebook, hein? Ajuda a gente, cara Ajuda, dá essa força Alô! É isso aí É isso aí